Então, vamos para a nossa técnica do quarto dia. E o primeiro passo é acomode-se em uma posição confortável. Feche os olhos, respire profundamente. Isso. Você pode inspirar pelo nariz, segurar por alguns segundos e depois soltar expirando pela boca. E a partir de agora, comece olhando para dentro do seu corpo. Para dentro da sua mente. Dos seus sentimentos. E nesse momento, tente encontrar a parte negativa dentro de você. Ela está sempre aí. Portanto, é só encontrar algo negativo. Por menor que seja. Olha para dentro. Isso. E quando você achar, não faça nada para se livrar dela. E talvez você esteja se sentindo inquieta ou inquieta. Portanto, fique inquieto. Deixe fluir essa energia. E talvez você esteja sentindo frio. Portanto, trema se você estiver sentindo frio. Desfrute desse sentimento. Ou talvez você esteja com calor. Portanto, sue. E relaxe com isso. Talvez você esteja infeliz com algo na sua vida. Então, fique infeliz. Não faça muito alvoroço. Só fique infeliz. E talvez haja uma dor em algum ponto do seu corpo. Deixe que doa. Relaxe com ela. E seja quais forem as partes negativas que você encontrar nesse momento. Apenas relaxe com elas. Segundo passo. Agora, largue essas partes negativas. Isso. Solte-as. E ainda com os olhos fechados, comece olhando para dentro do seu corpo. De sua mente. De seus sentimentos. Nesse momento. Onde você encontra a parte positiva. Vai adentro. E busque. Ela está aí. É o outro lado da polaridade. Portanto, respire profundamente. Segure o ar. E solte. Olhando para dentro de você. Encontre essa parte positiva. Por menor que seja. E quando você encontrar, não faça nada para torná-la maior. Ou para se agarrar a ela. Ou para se agarrar a ela. Só relaxe com o positivo. E talvez você sinta a sensação de estar confortavelmente sentado. Portanto, desfrute desse sentimento. Ou o fato de que você sente que esse momento é só para você. Então, relaxe com ele. E se surgir alguma lembrança de bem-estar ou uma sensação de leveza, desfrute. Não faça muito alvoroço por isso. Não faça muito alvoroço por isso. Aceite. Da mesma maneira que você aceitou o negativo. Terceiro passo. Continue respirando. Continue respirando profundamente. E agora, largue as partes positivas também. E com os olhos ainda fechados, simplesmente sinta. Simplesmente seja. Permitindo a harmonia entre as suas partes escuras e claras. Permitindo os contrastes, os polos opostos de seu ser. Aceite o escuro. Aceite a luz. Entenda que por causa dos contrastes, a vida se torna uma harmonia. E por esses poucos momentos, só seja. Agora, respirando profundamente, você pode voltar. E apenas no seu momento, quando você estiver preparado, é que você vai abrir os olhos e se preparar para desfrutar do resto do seu dia. Com a compreensão de que o equilíbrio é algo que vem da experiência de todas as dimensões da vida. A vida precisa de ambos, espinhos e rosas, dias e noites, felicidade e infelicidade. Nascimento e morte. Seja testemunha disso tudo. E conhecerá algo que está além do nascimento, além da morte. Algo que está além da escuridão e além da luz. Algo que está além da felicidade e além da infelicidade. Buda chamou isso de paz. Nirvana. Oxo. Gratidão do fundo do meu coração. Por fazer essa técnica desse quarto dia lindo. Onde falamos sobre viver em equilíbrio. Desejo um dia lindo e abençoado para você. Nos vemos no quinto dia. Namastê. Tchau. 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 Tchau.